Meu pai é um cara muito corajoso. Ele luta contra o mal, igualzinho um super-herói. Ele não usa capa, mas tem um uniforme muito legal e vários equipamentos especiais. Ele também tem super-veículos e quando precisa, ele pode até voar. Meu pai me disse para não ter medo, que as coisas estão melhorando. E eu acredito no que ele me fala. É, e os resultados já estão aparecendo. Mas o governo do estado do Rio quer mais. Por isso, estão sendo investidos um bilhão de reais na nossa segurança, com ações em todas as regiões do estado. A gente não está aqui dizendo que a guerra contra o crime está a ganha. Ainda tem muita coisa a ser feita. Mas aqui no Rio, os criminosos não vão ter vida fácil. Pode acreditar nisso. Governo do estado do Rio de Janeiro. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate. Desta segunda-feira, hoje daremos destaque ao meio ambiente. O serviço 192 do Saúl Mou foi retomado em Petrópolis. O serviço estava suspenso desde a manhã do último domingo. Nos dias 5 e 6 de dezembro, de 8 da manhã até as 3 horas da tarde, o abastecimento de água vai ser suspenso na localidade de Vila Felipe. A passagem de carretas vai interditar também a descida da Serra de Petrópolis, na madrugada do dia 6 do 12. Atenção aos motoristas e condutores. E a região norte tem o menor acesso aos cinemas, teatros e museus. O levantamento foi realizado pelo IBGE. A Secretaria Municipal de Saúde de Nova Friburgo divulgou o calendário da campanha do dezembro vermelho. A gente vai trazer os dias e também os locais para a realização dos testes. O diálogo com o objetivo de preservar o meio ambiente e levar até a população a informação a respeito da região petropolitana. Eu sou o Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Bom, mais uma edição do Correio Petropolitano Debate começando. Seja muito bem-vindo. Estamos ao vivo pela TV Correio da Manhã e, é claro, também nas nossas plataformas digitais em TV Correio da Manhã, no Facebook e também no nosso YouTube. No nosso site tvc16.com, você também tem acesso à nossa programação ao vivo. E, é claro, fica muito bem informado sobre o que acontece em Petrópolis e na nossa região de cobertura. Obrigado a você em Trigios, em Teresópolis, em Nova Friburgo, Pathy Dauferes e também em Paraíba do Sul, que acompanha a nossa programação. Bom, a gente vai começar a edição de hoje com o nosso quadro Correio Político. Bom, o Correio Político de hoje é com ele. O Elton Daniel sempre há postos para trazer aqui informações a respeito da política dos bastidores aqui de Petrópolis. E, dessa vez, não é nem tanta coisa relacionada a problema em si, mas a esporte. É isso mesmo, Elton? Boa tarde para você. É isso, Richard. Boa tarde a você. Boa tarde a todos de casa. O vereador de Petrópolis, ex-prefeito interino, Ingo Rames, do União Brasil, esteve em Brasília na última semana, convite do deputado federal Luiz Lima, que é presidente da Comissão de Esportes da Câmara de Deputados. Rames foi o único representante da cidade no primeiro fórum legislativo de esportes para debater a construção do sistema nacional do esporte. E lá também, nessa ida à Brasília, o Ingo aproveitou a ida para debater melhorias na educação pelo Fundo Nacional de Educação, o FNDE, e também teve encontros políticos visando o cenário de 2014, de 2024, perdão. Um deles foi com o senador Romário, que é do PL, que reafirmou o apoio para a candidatura do vereador à prefeitura. A gente lembra que o PL fez um grande evento aqui em Petrópolis, com a presidência do senador Romário, perdão, em que apoiou, o partido, enfim, apoiou oficialmente a pré-candidatura de Ingo à prefeitura de Petrópolis. O ex-prefeito de Petrópolis, Ingo Rames, também foi recebido na liderança do Progressistas na Câmara pelo doutor Luizinho, que renovou o convite para o seu ingresso na legenda. Ele tem o apoio do diretório petropolitano para sua filiação ao partido. Vale lembrar, Richard, de que todas essas conversas partidárias que começam a se enrolar é porque ele já começa a preparação, mas a janela partidária, que é quando os políticos com cargo coeletivo podem mudar de partido, só ocorrerá entre 6 de março e 6 de abril. Então, por enquanto, o Ingo continua na União, mas já começam essas conversas nos bastidores, porque ele tem o cargo coeletivo, então ele só vai poder mudar de partido em 6 de março. É, mas até lá muita coisa pode acontecer, né, Welio? Então é claro que as tratativas aí, pelo nome então do parlamentar, até visto aí o papel dele como prefeito interino no município, vai ser grande e a gente ainda tem que entender como que vai funcionar o possível cenário para 2024 e os possíveis pré-candidatos. Ainda são muitos, a gente sabe, já trouxemos alguns aqui no Correio Petropolitano Debate, justamente para trazer ali umas possíveis pautas para a população conhecer um pouco mais sobre esses pré-candidatos, mas o fato é que definitivamente a gente só vai saber realmente quem vem, quem se candidata ano que vem. Agora, Welio, então a gente acabou de falar sobre essa questão do esporte, a gente muda rapidinho sobre um tema e vamos falar hoje sobre transporte público também, porque tem audiência hoje na 4ª Vara Cível, né? É isso, gente, a gente está acompanhando nessa questão no nosso jornal impresso, Correio Petropolitano. Nós trouxemos no final de semana, né, a notícia sobre a precariedade do transporte, que a justiça está de olho. O Ministério Público ingressou com duas ações, uma contra a Petroíta e outra contra a Cascatinho em relação aos ônibus. Ao todo, são 53 veículos que foram reprovados nas vistorias da CP Trans e estão em circulação. Então agora o doutor Jorge Martins, que é o juiz da 4ª Vara Cível aqui de Petrópolis, ele então convocou essa audiência hoje para debater esse assunto e tentar ali achar uma melhor solução para a população, né, porque é quem está na ponta sofrendo. E vale lembrar também, Richard, que é a nossa manchete hoje, o Ministério Público do Trabalho também está com ações civis e inquéritos civis para investigar as condições dos ônibus da Petroíta e da Cascatinha e também ferimentos das regras trabalhistas da Petroíta e da Cascatinha. Então uma situação aí, a crise do transporte, parece que realmente sua novela não acaba. É, de fato, né, fora as questões aí de solicitação, né, de pedidos de parlamentares solicitando a intervenção das empresas, enfim, é tudo muito burocrático. A gente vai continuar acompanhando esse cenário. Tem matéria também amanhã na nossa edição, então, do Correio Petropolitano, trazendo os desdobramentos dessa audiência, que começa inclusive daqui a pouquinho, né, Wellington? É isso. Vou sair daqui agora e partir lá para a audiência para acompanhar e trazer os detalhes aqui para vocês. Perfeito, Wellington. Obrigado pelas suas informações e um bom trabalho para você. Obrigado, Richard. Boa tarde. Boa tarde a todos. A gente vai falar agora sobre Nova Friburgo, porque a Secretaria Municipal de Saúde possui um programa municipal de IST, né, e também de AIDS e hepatites, que vai ser renomado, que é renomado, perdão, nacionalmente. E há um ano, no final de 2022, foi reconhecido como Prêmio Certificação Prata de Eliminação da Transmissão Vertical do HIV da OMS, Organização Mundial da Saúde, e também do Ministério da Saúde. Já que, desde 2009, nenhuma criança nascida no município desenvolveu o vírus HIV. Apenas 40 cidades no Brasil possuem essa premiação. O programa oferece testagem em todo o município, nos postos de saúde, nas unidades hospitalares, e também tem a descentralização promovida pela Subsecretaria de Vigilância em Saúde, que possibilita, então, a realização dos exames em todos os bairros neste mês, em razão da campanha Dezembro Vermelho. Todos os locais vão ter, então, programações especiais, com roda de conversa e também a realização dos testes. A gente tem para mostrar para você o cronograma, justamente, então, dessa campanha de Dezembro Vermelho lá em Nova Friburgo. Está aí na tela para você, tem do Hospital Municipal Raul Sertã, os atendimentos para os pacientes de urgência acontecem normalmente e também para os funcionários do hospital. Essa ação começou no último dia 1º e segue até o dia 15 de dezembro, no Hospital Maternidade em Nova Friburgo. Tem ali para os gestantes e os parceiros do dia 7, né, nos dias 7 e 8 de dezembro, no Ambulatório Bento 16, de 9 da manhã até as 3 horas da tarde, na unidade do SENS em Nova Friburgo, de 9 da manhã até as 2 horas da tarde, e é direcionado para menores institucionalizados. Além disso, tem outras unidades também que estão realizando esse atendimento, fazendo estes testes. É rápido, bem simples, é feito por meio ali da coloração do resultado do exame de sangue, inclusive aqui em Petrópolis tivemos também, na semana passada, uma ação voltada toda para esse tema, e aí você confere as outras unidades também, e do lado, respectivamente, tem a data aonde você pode visitar a unidade e também realizar ali o exame, o teste, né, como a gente comentou, bem rápido. Vale lembrar, é importantíssimo estes testes, seja para você que já é jovem, né, e tem ali as relações sexuais ativas, mas também para você aí que já é adulto, até mesmo os idosos. Cuidar da saúde é sempre muito importante, e a gente divulgou aqui, então, o cronograma para você. Em Petrópolis, unidades básicas de saúde, postos de saúde da família, também realizam estes testes, tire a dúvida no seu posto de saúde da família, ou na sua unidade básica e próximo à sua residência. A Defesa Civil de Petrópolis emitiu, agora há pouco, meio-dia, dessa segunda-feira, um alerta via SMS de previsão de pancadas de chuva de intensidade moderada e, ou ocasionalmente forte, a partir da tarde de hoje, em função da formação e atuação de um sistema de baixa pressão no oceano. A Defesa Civil orienta que a população fique atenta às próximas atualizações, evite as áreas alagadas e fique atenta aos sinais de deslizamentos. Em casos de emergência, ligue para 199 pela Defesa Civil ou 193 do Corpo de Bombeiros. Além disso, você pode cadastrar o seu CEP por meio do envio de mensagem de texto para o número 40199 para receber os alertas e acompanhar, então, também o portal da Prefeitura, que também divulga os alertas. O Boletim Meteorológico atualiza a previsão do tempo para a cidade e pode ser acessado no site petrópolis.rj.gov.br barra boletim. O serviço 192 do SAMU foi retomado nesta segunda-feira aqui em Petrópolis. Ele estava suspenso desde amanhã do último domingo devido a problemas técnicos, segundo a Prefeitura. Então, foi retomado esse serviço. Você já pode acompanhar em caso de emergência e acionar também o SAMU. Carretas de grande porte vão subir a Serra de Petrópolis pela pista de descida em operação prevista para ocorrer na madrugada do dia 6 do 12, ou seja, a virada de terça para quarta-feira, entre meia-noite e quatro horas da manhã. A reversão da pista de descida vai exigir, então, a interdição total do trecho de 22 km, do 80 até o 102, no sentido Rio. A operação, como a gente sempre lembra, é necessária, porque os veículos de carga têm dimensões que impedem a passagem pela pista de subida de traçado quase centenário. As equipes da Conselho da Polícia Rodoviária Federal vão acompanhar a operação que pode ser adiado caso não haja condições climáticas ou operacionais favoráveis. Mas agora, não te lembra, né? Porque a nova pista da subida da Serra, que é o difícil mesmo também, nunca mais saiu daquela situação depois do afundamento da pista lá perto da região do contorno. Enfim, vamos falar sobre esporte. O nosso repórter Gabriel Ratti já está aqui no estúdio com a gente para falar sobre futebol, mas não tão boa notícia, né? Teve time que perdeu nesse fim de semana, né, Gabriel? Boa tarde, Richard. Boa tarde a todos de casa. Tivemos uma notícia boa e uma notícia ruim. Vamos começar pela notícia ruim. O Serrano disputou o segundo jogo da final do Campeonato Carioca Série B1. A partida foi realizada no estádio Marrentão, o estádio do Duque de Caxias, e a partida terminou 1x0 para o Duque. Então, com um empate em 0x0, o primeiro jogo aqui em Petrópolis, o Duque se sagrou campeão da competição. Mas não tem nada perdido. Vai lembrar que o maior objetivo dos dois clubes já foi atingido. Eles subiram para a Série A2 da competição. Então, ano que vem, eles estão na segunda divisão do Carioca, podendo chegar em 2025 na Elite. Jogar com o Vasco, com o Flamengo, Fluminense, Botafogo. Imagine o sonho dessas equipes, né? E para a gente também, né? Imagina a gente estar noticiando isso. Coisa boa. A questão é saber se a torcida, por exemplo, desses grandes clubes, conseguiriam jogar aqui o nosso filho Marote, né? Porque a quantidade... Não, com a pressão não vai, não. É pequena a quantidade ali para tanto torcedor. É claro que a gente está aqui fazendo uma suposição, né? Se aquela arquibancada abrir do estádio, atire o Marote, vai ficar uma coisa linda, não vai? Com certeza. A gente torce, quem sabe, até 2025 a gente já não tem as intervenções, as melhorias no local e receber grandes jogos do Campeonato Carioca. Vale ressaltar também que já foi divulgado oficialmente nesse último jogo que a maior torcida da competição, maior público, foi esse jogo. Esse primeiro jogo da final aqui em Petrópolis. Aproximadamente 985 participantes. Bom, está aí. É torcer para as equipes metropolitanas conseguirem bons resultados para a temporada que vem, quem sabe em 2025. Acompanhar, imagina aí, você acompanhar Flamengo e Serrano, Vasco e Serrano, Botafogo, Serrano, Fluminense. Enfim, seria uma partida em tanto, viu? E é claro, um entretenimento em tanto também para os petropolitanos. Seria muito bom. Agora vamos falar de futsal? O Correias, ele venceu a primeira partida da final do Campeonato Estadual de Futsal. A partida aconteceu aqui também em Petrópolis, no ginásio do Correias, e os gols foram marcados por Iago, Mancha, Léo Mineiro e Tucci. Já Paulinho, ele fez o único gol do Vasco na partida. Agora, o segundo jogo será realizado em São Januário, nesta sexta-feira, 9h30 da noite, para decidir o campeão desse segundo turno da competição. Bom... Vai lembrar que no primeiro turno o Magé foi campeão. Teve aquela polêmica toda entre Correias e Portugueses. O jogo foi adiado, jogaram os últimos três minutos, a gente até comentou aqui no Correio Petropolitano em debate que seria até difícil mudar o placar, até porque três minutos é pouquíssimo tempo, até para você aquecer, leva até um pouco mais de tempo que isso. Mas a gente acompanhando então agora esse segundo turno, então o próximo jogo lá na casa do Vasco da Gama, pelo menos a vantagem já aqui para a equipe do Correias. Isso mesmo. E vai lembrar que quem ganhar esse campeonato, quem for campeão, disputará no final do ano contra o campeão do primeiro turno, o Magé, a Supercopa de Futsal do Campeonato Carioca, que vale vaga para uma competição nacional no ano que vem. Ou seja, tanto o Correias quanto o Serrano aí visando a aumentar, almejando aí novos desafios tanto para 2024 como para 2025. E a gente pode ter ali de novo, mais uma vez, um confronto entre Correias e Magé. Isso mesmo. Tá certo. Gabriel, obrigado pelas informações e a gente volta na sexta-feira com mais atualização do esporte. Obrigado, Richard, e obrigado a todos. O presidente da Câmara Municipal, o vereador Júnior Coruja, aqui em Petrópolis, vai fazer nessa segunda-feira, dia 4 de dezembro, a partir das 6h e meia da noite, uma audiência pública para discutir a prestação de serviços da Enel e o plano de contingência da empresa para chuvas de verão. O objetivo é cobrar esclarecimento sobre a organização da concessionária, tanto com relação a equipamentos, quanto com veículos e também pessoal, ou seja, a equipe, para o atendimento das demandas, especialmente as registradas após as chuvas aqui na cidade. A audiência pode ser acompanhada presencialmente no plenário da Câmara, na Praça Visconde de Mauá, está aí na tela para você, ou de forma remota pela TV Câmara, no canal 98 da Speed Fiber, ou Tech Cable, como você conhece, e também pelo canal da Câmara Municipal de Petrópolis, no YouTube. Você consegue acessar de forma gratuita lá também essas informações. Olha só, a Águas do Imperador informou que o abastecimento em parte do bairro Vila Felipe vai ser interrompido nos dias 5 e 6 de dezembro, ou seja, amanhã e também na quarta-feira, de 8 da manhã até as 3 horas da tarde, por conta de uma manutenção na rede de água em ambos os dias. O abastecimento deve ser normalizado no decorrer da tarde e no início da noite. Entre as ruas que vão estar, então, com o abastecimento interrompido, são as seguintes. Rua Gustavo Sampaio, Rua Alfredo Schlich, Rua Alfredo Batista, a Rua Eduardo de Moraes e Rua Permínio Schmidt. Vale lembrar que durante esse período importante, e até também no dia anterior, nesse caso hoje, você que está nos acompanhando, economizar água para você não ficar ali com risco de desabastecimento. Só vou, então, dar esse recado para você, e é claro, a gente vai trazendo as atualizações, caso não haja ali realmente o reestabelecimento do fornecimento de água, a gente traz essas atualizações ao longo da nossa programação. Bom, a gente vai conversar agora com a nossa repórter Ana Luísa Rossi, em volta redonda, porque é claro, você sabe, aqui a interação, a gente leva o melhor da informação sobre todas as regiões aqui do Estado, Ana, boa tarde para você, quais são os destaques de hoje? Olá, boa tarde, é isso mesmo, Richard, a Operação Papai Noel vai reforçar a segurança em dezembro nas principais áreas comerciais de volta redonda. Além de uma unidade especial da Polícia Militar, que passa a ser fixa no monitoramento dos centros comerciais, a Guarda Municipal também vai intensificar as rondas, somado ao uso das câmeras de monitoramento do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública, a CIOSP. E com essas medidas, o número de policiais e guardas municipais dobram nas ruas, que incluem os bairros com maior concentração de comércio, como Santo Agostinho, Água Limpa, São Luís 249, além do Centro Aterrado, Vila Santa Cecília e Retiro. É com você. Tá aí, a gente acompanhando então a Ana Luísa Rossi lá em volta redonda, falando aí em respeito sobre o reforço do policiamento e também das fiscalizações durante esse período de Natal em volta redonda. A Secretaria de Serviços Públicos de 3 dias, informação importante, segue com o recadastramento dos jazigos do cemitério de São José. É importante que os proprietários procurem a administração que fica na rua José Vaz, número 200, no centro da cidade, de 8 da manhã até as 4 horas da tarde, com os documentos atualizados. Esse recadastramento está sendo realizado desde junho desse ano e vai ser finalizado no dia 29 de dezembro, ou seja, você só tem até esse mês para cumprir com essas atualizações. E ele tem o objetivo de combater as fraudes e a desinformação envolvendo a transferência de jazigos. Os documentos necessários para o recadastramento são os seguintes. CPF, o RG, a sua identidade, comprovante de residência e também o documento do jazigo. Caso sejam herdeiros, os documentos são, atenção, declaração assinada pelos herdeiros e autenticada em cartório, nomeando um dos herdeiros para fazer o recadastramento. Além de RG, CPF, o comprovante de residência da pessoa nomeada e o documento do jazigo. Quem tiver dúvida pode entrar em contato com a administração do cemitério municipal pelos seguintes telefones 24-2255-1118 ou com a Secretaria de Serviços Públicos em DDD 24-2251-5628. Ainda falando em prazo, o DTRJ informa que os condutores habilitados nas categorias C, D e E têm até o dia 28 de dezembro deste ano para fazer o exame toxicológico, mesmo que não estejam exercendo atividade remunerada. O prazo foi estabelecido pela Resolução 1002 deste ano do Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN. O condutor que não estiver com o exame em dia incorrerá, então, em infração gravíssima e passível de uma multa no valor de R$ 1.467,35 e, em caso de reincidência, suspensão do direito de dirigir. A não realização do exame toxicológico no prazo determinado também pode impedir o condutor de renovar a Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, até que seja apresentado um novo exame com resultado negativo. O exame toxicológico busca detectar o consumo de substâncias psicoativas que comprometam a capacidade da direção, de acordo com o artigo 148-A do Código de Trânsito Brasileiro. Ele deve ser realizado a cada dois anos e seis meses, ou seja, a cada dois anos e meio, contados a partir da obtenção ou da renovação da CNH, das categorias C, D e E. Quem realizou o exame dentro desse prazo ainda está em dia. De acordo com o artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro, dirigir sem ter realizado o exame toxicológico periódico é uma infração gravíssima com penalidade de multa com fator multiplicado em cinco vezes no valor sobre R$ 1.467,00, além de sete pontos na carteira. Para isso, não importa o tipo de veículo que a pessoa esteja conduzindo no momento da abordagem. Para fazer, então, o exame, os condutores devem ir a um dos laboratórios credenciados pela Secretaria Nacional de Trânsito, a Senatran, e as instruções para a realização do exame e lista de laboratórios credenciados no Estado do Rio podem ser encontradas no site do Detran RJ. O prazo está chegando ao fim, é importante deixar isso atualizado, até porque a gente sabe que é necessário realizar também agendamentos, pagar dúvida, então não deixe para a última hora. Em 2021, veja só, 14,9% dos municípios do país, os habitantes precisaram se deslocar por pelo menos uma hora para o município mais próximo que tem o museu. Os dados retratam uma desigualdade regional. Enquanto no norte, os moradores de 70% dos municípios teriam que passar pelo menos esse tempo de deslocamento para acessar o equipamento cultural, no sul, essa proporção é bem menor, de apenas 1,3%. O Leonardo Atias vai falar sobre esse levantamento que foi realizado pelo IBGE. Os indicadores culturais, é uma publicação que o IBGE tem, chega agora à sexta edição, elas têm o propósito de fazer um compilado de estatísticas do setor cultural, entendido de diferentes maneiras. A cultura é entendida como uma atividade econômica e também a cultura é entendida como um direito, tanto que a gente faz a abordagem a partir de despesas públicas, despesas das famílias, a questão da existência de equipamentos nos municípios, que é uma barreira potencial, além de outras, como por exemplo, o preço do ingresso, a falta de tempo, uma coisa que atinge particularmente as mulheres pelo trabalho doméstico, pela compra de jornada, pela falta de tempo. Então a gente tem nesse sistema um compilado, a gente faz um recorte das pesquisas do IBGE, falando de empresas, de ocupação, a gente fala de despesas públicas e privadas, a gente tem nessa edição uma parte sobre turismo de lazer, para cultura e gastronomia e também para natureza, entendendo que essas duas finalidades têm a ver com patrimônio cultural e natural. Então a gente tem um compilado de estatísticas que permitem a gente dar uma caracterização do setor. Espero que vocês tenham uma boa leitura. Temos tanto um informativo, que é uma publicação mais fácil, como um plano tabular detalhado, em que tem recortes regionais e mais detalhes que a gente, para além do que a gente consegue explorar nas análises do texto. A gente acompanhando então a fala do Leonardo a respeito sobre esse levantamento. Bom, início de semana, chegou, vamos saber como que fica a previsão do tempo. Vamos conversar com o nosso repórter, o Eric Portela, que vai trazer as atualizações para a gente. Eric, boa tarde para você. A tão esperada previsão do tempo de fim de semana chegou, a gente falou sobre ela e passa um tanto quanto rápido, né? Hoje já estamos aqui para trazer a previsão para o início da semana. Com certeza, Richard, eu acho que é um dos dias que mais passa rápido. Sem dúvidas é o sábado e domingo. E hoje nós vamos falar sobre a previsão de terça-feira. Bem, olha, o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de chuvas intensas para algumas regiões do Brasil. O fenômeno tem se espalhado por todo o estado do Rio de Janeiro e tem seu fim previsto para dia 5 de dezembro. Diz no alerta que a chuva pode chegar a 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia. Também há possibilidade de ventos intensos de até 60 quilômetros por hora. Por isso é importante que a população se mantenha em alerta e evite áreas de risco. Em Petrópolis, nesta segunda-feira, hoje, o dia permanece com a temperatura estável, mas há uma leve possibilidade de chuva isolada para o município, principalmente para os períodos da tarde e noite. Agora vamos à previsão do tempo para terça-feira, dia 5 de dezembro. Olha, em Nova Friburgo, o dia será de ligeiro declínio na temperatura, ventos fracos e possibilidade de chuva isolada a qualquer hora do dia. Os termômetros devem marcar mínima de 17 e máxima de 25 graus. Em Teresópolis, o dia será de temperatura estável e probabilidade de chuva isolada. Durante a tarde e noite, há possibilidade de trovoadas isoladas. Os termômetros vão marcar mínima de 18 e máxima de 26 graus. A previsão também é de chuva isolada para esta terça-feira em Petrópolis. Com possibilidade de trovoadas e ventos fracos, a temperatura da cidade passa por um ligeiro declínio, variando entre mínima de 19 e máxima de 26 graus. Em Paraíba do Sul, mesmo com possibilidade de chuva, a temperatura não diminui tanto. O clima deve se manter estável, mas com possibilidade de chuva a qualquer momento. Os ventos na cidade serão fracos e os termômetros vão marcar mínima de 22 e máxima de 27 graus. Ali em Patidóféres, vocês conseguem ver que o dia também será chuvoso. A intensidade dos ventos será fraca e os termômetros vão marcar mínima de 20 e máxima de 28 graus. Agora, para finalizar em Três Rios, o dia não poderia ser diferente dos outros municípios. Há sim probabilidade de chuva. Os ventos serão fracos e a temperatura vai passar por um declínio, tanto a mínima quanto a máxima, marcando respectivamente 22 e 28 graus Celsius. Richard, também é importante lembrar que em caso de emergência, a população deve entrar em contato com o Corpo de Bombeiros por meio do telefone 193 ou, se preferir, com a Defesa Civil pelo número 199. Tá certo, Eric. É importante realmente a população ficar atenta a estes alertas que foram enviados. Como a gente até noticiou aqui, a Defesa Civil também enviou alerta ao meio-dia em relação a pancadas de chuva para esse período da tarde e noite aqui em Petrópolis. Então, toda a atenção é extremamente importante, principalmente com essa chegada do período de verão. Agora, o jeito, né, Eric, é a gente aguardar a tão sonhada, então, previsão para o fim de semana. É, vamos aguardar. Agora está um pouquinho longe, né, mas é bom que chova agora para no fim de semana fazer calor. Tá certo, Eric. Obrigado pelas informações e um bom trabalho para você. Eu que agradeço, Richard, igualmente. O Correio Petropolitano Debate faz um intervalo rápido. Então, a gente volta daqui a pouco para trazer para você uma reapresentação de uma entrevista que nós fizemos para falar sobre o meio ambiente e, é claro, sobre as unidades de conservação aqui de Petrópolis. Correio Petropolitano Debate. Volta já! Não é jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerje faz. As leis que você precisa, a Alerje faz. Baixe o aplicativo da Alerje e conheça seus direitos. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Para a gente cuidar melhor das mães e dos bebês, o governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. É, melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã. Um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corpe, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipaba. Com planos a partir de R$ 89,00. E a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas. Que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas. Salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro, tem descanso, tem folia, noite, dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar Rio de Janeiro, vem se apaixonar Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha Em estado de emoção Tem o Rio de Janeiro que você já ama E o Rio que ainda vai conquistar você Apaixone-se pelo Rio Rio de Janeiro, vem se apaixonar Rio de Janeiro, vem se apaixonar Governo do Estado do Rio de Janeiro Correio Petropolitano Debate de volta A gente dá início agora a nossa entrevista ao vivo aqui comigo no Correio Petropolitano Debate Nós temos Kleber Ferreira, ele que é chefe da Unidade de Conservação da Revio Arares e também do Monumento Maria Comprida E vai falar justamente com a gente sobre esse tema e também sobre a preservação do meio ambiente, fauna, flora, enfim Kleber, primeiramente obrigado pela presença, muito bom ter você aqui com a gente para falar sobre esse tema Petrópolis que tem, digamos assim, até uma grande área de proteção ambiental Petrópolis vive num espaço em que temos uma enorme quantidade de fauna, de flora, de espécies E eu queria que a gente falasse agora um pouquinho sobre a Maria Comprida, o Monumento à Maria Comprida Me surgiu uma dúvida, até mesmo na hora do momento da preparação aqui para a entrevista Para falar sobre questões legislativas em relação à Lei 9.756 que foi aprovada na Alerje Eu acho que é isso que torna hoje ela como um monumento, é isso? Queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso Exato, Richard, primeiro obrigado pela oportunidade, é muito importante para o INEA e a Fora Ambiental Estadual Ter essa interlocação com a população e com a Grande Vida O Monumento Natural Estadual do Cerda Maria Comprida, ele foi criado via decreto Através de um estudo técnico onde evidenciou todas as belezas naturais que existem naquela região Toda a riqueza de fauna, toda a riqueza de flora, o que justificou a criação dessa unidade de conservação A gente já fez um pouco mais de um ano de unidade, estamos aí na implementação dela agora Perfeito, agora como que está sendo então essa preparação? Porque a gente sabe que é um grande desafio justamente quando a gente pega esse momento mais delicado Que a gente acabou de passar de seca, de poucas chuvas E para você conseguir preservar, cuidar, é uma tarefa um tanto quanto difícil Richard, é difícil e eu diria também que é uma tarefa conjunta O órgão ambiental ele não consegue fazer tudo sozinho, ele precisa muito da ajuda da população Eu sempre falo isso, é interessante que a população nos veja como parceiros e queira colaborar também A gente está numa fase agora de implementação dessa unidade A gente está na fase final de conclusão do conselho construtivo dessa unidade São as pessoas que vivem nessa região e têm notório conhecimento do que seria interessante Que a gente possa aplicar lá enquanto política pública ambiental Então a gente está numa tomada muito grande agora não só da criação desse conselho construtivo Mas inclusive dos projetos de pesquisa científica que vão fazer com que a gente conheça ainda mais aquele território Perfeito, sobre esse conselho, são quantas vagas? O conselho ele ainda não está fechado, mas são um pouco mais de 20 vagas Então são um pouco mais de 20 instituições públicas e privadas, diversos setores da sociedade Tanto instituição de ensino, quanto instituições de pesquisa, quanto associações de moradores Então tem uma diversidade muito grande até para que a gente consiga ouvir uma diversidade maior de opiniões e informações Perfeito, Kleber, falando agora um pouquinho sobre a área São quantos hectares? Já existe uma ideia do tamanho que tem o monumento? Sim, Richard, são quase 8 mil hectares É uma área bem grande, bem vasta, repleta de muita água, cachoeira, áreas mais montanhosas Tanto que a classificação é um monumento natural, mas são quase 8 mil hectares, uma área bem vasta E em relação vegetação, tipos de plantas, existe uma característica dessa região? Uma característica é a diversidade do tipo de planta e também a diversidade do tipo de fauna A gente tem áreas mais baixas e áreas mais altas E isso determina qual tipo de planta, qual tipo de mamífero que a gente vai ter, por exemplo Então é bem típico da Mata Atlântica, é uma dádiva que a gente tem, não só em Petrópolis Mas em boa parte das outras unidades de conservação A diversidade de animais e a diversidade de plantas que a gente tem lá, é incrível Ou seja, vamos dizer, por exemplo, parte mais baixa, vamos ter ali animais como, por exemplo, onça Um determinado tipo de raposa, animais mais terrestres Ou seja, a parte mais alta, a aves, seria basicamente isso, ou dá para variar? Dá para variar, isso é muito curioso, né? Através da pesquisa científica, a gente começa a conhecer um pouco melhor o território E a gente começa a ver mamíferos, por exemplo, que habitam essas áreas mais baixas E a gente tem outros mamíferos que só habitam as áreas mais altas Isso repete também para as aves A gente tem aves que só frequentam altitudes menores Como no Mona Maria Comprida, por exemplo A gente tem espécies de aves ameaçadas, endêmicas Ou seja, aves que só existem naquela região Que só frequentam altitudes mais altas Então são os picos das montanhas Agora, falando um pouquinho justamente sobre conservação Você comentou agora que existe uma espécie específica Que atua somente naquela região Como é o cuidado justamente para manter aquela espécie Bem, saudável e consequentemente também esse habitat dela? Perfeito, Richard Então, o grande papel da unidade de conservação É justamente como a palavra dizia, é conservar Então, o que a gente faz é monitorar as áreas Para que a gente tenha certeza que elas não estão sendo invadidas Que a lei está sendo cumprida Que os indivíduos vegetativos, que as plantas não estão sendo coletadas Vale a pena deixar esse recado Eu sei que é uma prática comum As pessoas já têm o costume de ir em uma área verde E retirar uma planta de lá Só que elas esquecem muitas vezes que aquela planta é um abrigo de algum inseto, por exemplo É o alimento de alguma ave Então a gente faz todo esse trabalho de monitoramento E fiscalização para que a área continue sendo preservada e conservada Esse monitoramento é feito por câmeras? É visita ao local? Como que funciona? São várias tipologias de monitoramento A gente tem um monitoramento, por exemplo, de Honda Então a gente vai de carro, rondando áreas específicas A gente tem um monitoramento de drone Então a gente consegue também fazer o uso do drone Para identificar áreas que a gente já tem um acesso mais difícil A gente tem monitoramento via satélite Onde a gente consegue quantificar a quantidade Uma árvore que foi extraída, a gente consegue identificar E aí depois a gente vai lá para fazer fiscalização Para ver se essa árvore extraída tinha autorização ou não Para que a pessoa seja responsabilizada caso ela não tenha autorização disso Falando agora, voltando um pouquinho mais sobre os desafios Justamente de preservar um local como esse e desse tamanho Kleber, como que está essa situação, a questão agora relacionada ao incêndio? A gente acompanhou durante toda a semana, o fim de semana Infelizmente é algo que preocupa muito os órgãos ambientais E também ONGs, enfim, que atuam nessa pauta, né? Sim, eu costumo dizer que é a dor que mais aflige a nossa unidade de conservação E boa parte das outras unidades também A gente, no domingo passado, domingo retrasado A gente teve um episódio de um balão Onde a minha equipe, a nossa equipe conseguiu aprender o balão E também aprender cinco pessoas que estavam tentando recuperar esse artefato Se a gente não tivesse em parceria da polícia militar Feita essa ação rápida Possivelmente esse balão poderia gerar um incêndio E ter uma proporção bem maior do que a gente teve Esse balão, domingo cedo, a gente conseguiu resolver Domingo à noite caiu um outro Provavelmente é o que a gente acredita Que tenha sido um balão essa questão desse último episódio Até o sábado a gente ainda tinha Então, ou seja, foram seis dias de incêndio Seis dias de combate ao incêndio florestal Onde a gente, somente no sábado e domingo Que a gente conseguiu rodar toda a área e fazer o rescaldo Que é quando a gente identifica as toras Que ainda estão incandescentes Que a gente consiga umidificá-las Para que elas não dêem um start Para que aquele fogo não tenha nenhum tipo de regnição Perfeito, ou seja Um trabalho extenso Que envolve também outros órgãos E pela uma questão que a gente já tanto comentou Primeiro, soltar balão é crime Quantas vezes já falamos sobre isso E falta um pouco da consciência, infelizmente Da educação, do cuidado com o meio ambiente Quando se solta um balão Porque a gente sabe o risco que é E a consequência que o balão tem Pois é, e é um risco óbvio Ele tem fogo Ele não tem direcionamento Então, ou seja, quem determina onde o balão vai cair é o vento Muitas vezes esses baloeiros Eles não têm a menor condição de entender Para onde esse balão vai cair Eles acabam pegando o carro e seguindo Esse episódio, por exemplo A gente já prendeu essas cinco pessoas Porque elas foram no carro até lá buscar Então, fica esse aviso para a população Principalmente, não soltem balões E mais ainda, denuncie quem está soltando Denuncie até para que a gente possa corrigi-los Para que a gente possa tomar realmente alguma providência Kleber, falando um pouquinho sobre incêndio A gente sabe, aconteceu um incêndio Quanto tempo leva para essa região Voltar a crescer Vamos dizer assim, recuperar o que foi perdido Então, Richard A recuperação é praticamente impossível Isso realmente é muito triste A gente nunca mais vai ter aquela área como ela era A regeneração, a gente recuperar A gente replantar, isso dura décadas Dura muito tempo, realmente demora Então, a gente tem todo um papel De primeiro limpar aquela área Depois recuperar através de reflorestamentos E aí depois fazer trabalhos Talvez até de introdução de espécies Para fazer com que os indivíduos Possam voltar para aquele ambiente Para aquele ambiente Possa voltar a ser seguro Porque agora não tem mais água Não tem mais um ar de qualidade Não tem mais um alimento Uma região, uma área que está muito degradada Que até a árvore tem dificuldade de crescer novamente A própria terra também sofre alguns impactos Por conta do incêndio E isso, lógico, vai impactar consequentemente também Para a flora Falando ainda sobre esses incêndios Dessa última semana, Kleber Existe uma estimativa Se algumas espécies foram atingidas Vocês chegaram a encontrar, infelizmente Algumas espécies mortas no local? Sim Tanto de fauna quanto de flora Tanto árvore Ameaçada de extinção A gente viu ela queimada Isso é muito triste Não só para mim Mas para toda a minha equipe A gente acaba deficiando Muitos animais mortos também Uma cena muito característica desses ambientes As pessoas muitas vezes não se atentam É que quando uma área começa a pegar fogo A gente vê muita ave de rapina sobrevoando E as pessoas não socionam Os animais ficam tão desesperados Para fugir daquele fogo Que eles se esquecem até de se proteger Para se proteger do fogo Eles esquecem das ave de rapina Então elas ficam ali sobrevoando Para poder fazer toda a coleta desses animais Isso é muito triste Kleber, falando sobre esses animais Por exemplo A gente sabe que o combate às chamas É até muito perigoso E é preciso que os órgãos competentes Façam esse trabalho Mas a gente chegou até a receber Aqui na nossa emissora Justamente pessoas tentando combater esse fogo Isso não é recomendado Isso é um risco para a população É um risco É um risco muito grande Algumas pessoas através de brigadas voluntárias Elas já foram capacitadas Inclusive é um passo que a gente está fazendo A gente está começando a montar Uma estratégia para identificar Essas brigadas voluntárias Para que eles possam ser primeiros capacitados Então após uma capacitação Dada por nós Eles vão estar disponíveis Para efetuar o combate Em parceria com a gente Nunca fazer isso sozinho Até porque não tem a técnica Não teve o treinamento Sempre entre em contato com a instituição Para que a instituição Quando chegar até o local A gente vai dizer o que pode ser apoiado Muitas vezes o apoio que a gente precisa Não é nem um combate ao incêndio É uma água que a pessoa pode servir É um alimento que ela pode ajudar É um local É uma informação que a gente precisa Então ela ajuda muito mais Do que entrando para combater um incêndio florestal E possivelmente até se acidentando E sendo mais um problema para a gente resolver Em relação a esses animais Que são feridos Durante esses incêndios Nesses casos Quando a equipe, por exemplo, encontra Eles são encaminhados para algum local Como que funciona esse procedimento? A gente tem uma parceria Com um médico veterinário Especializado em animal silvestre Então esses animais Quando eles são acometidos Pelo fogo Por atropelamento Ou até por ataque de animal doméstico A gente leva até esse profissional Ele dá todos os cuidados E mediante possibilidade A gente reabilita para a estrutura Então a gente está com todo um programa agora De reabilitação dentro da unidade de conservação Onde esse animal aprende a voar Ele aprende a caçar Ele aprende a se proteger Para que ele possa ser solto na vida livre Com uma qualidade suficiente Ou seja, a gente vê os impactos A longo prazo que são Infelizmente quando ocorre, por exemplo Um incêndio florestal Kleber, falando um pouquinho agora Vamos mudar um pouco o viés da nossa entrevista Existem também campanhas Que estão sendo realizadas Pelas equipes Queria que você falasse um pouquinho Porque uma começa hoje, não é isso mesmo? Isso, isso Hoje começou a nossa Semana da Flora É uma semana que está durando Uma capacitação que está durando 4 dias Na temática da flora Então a gente está trazendo especialistas de São Paulo Do sul do país Para poder falar Não só para servidores públicos Entes municipais, estaduais, federais Mas até para a sociedade civil Do tamanho da riqueza que é essa nossa flora aqui da região A gente tem muito essa máxima De que a gente tem que conhecer para preservar Então a gente tem esse objetivo De capacitar as pessoas que trabalham com essa temática Mas também capacitar as pessoas que vivem nesses locais Ao lado da unidade de conservação Para que elas possam identificar os problemas E até nos comunicar também Perfeito Queria que você falasse um pouquinho também para a gente Kleber, justamente sobre essa questão Como que, por exemplo A população, de modo geral Pode conhecer um pouco mais sobre a área em que vive Maravilha O contato com qualquer unidade de conservação Seja ela municipal, federal, estadual Ela é extremamente necessária para a população Procure o órgão ambiental Manifeste as suas dúvidas Manifeste os seus interesses Inclusive de voluntariado A gente tem programa de voluntariado A gente tem programa de estágio Muitas vezes a gente não tem a quantidade de gente suficiente Para fazer um grande reflorestamento, por exemplo Então, quando a gente tem contato com a população A população nos acessa A gente consegue introduzir eles nessas atividades Eu sempre recomendo para nos buscar nas redes sociais O Instagram acaba sendo um meio de comunicação mais fácil Lá tem o nosso Instagram Lá tem o nosso WhatsApp O nosso número fixo, inclusive Para atendimento para qualquer necessidade Caso o munícipe nos procure para alguma necessidade Que não é de nossa competência Pelo menos a gente consegue dar a instrução correta Encaminhar ele da melhor forma Perfeito Ainda sobre o monumento, Kleber Queria que você falasse Existe já Quais são os próximos passos Como que está sendo esse processo O monumento foi criado Como a gente comentou no início da entrevista Tem basicamente um ano Tem muita coisa ainda pela frente Quais são os projetos futuros? Maravilha A gente está com vários projetos Esses projetos variam entre pesquisa científica Para que a gente conheça um pouco mais Daquelas plantas Quem sabe a gente não encontra Alguma planta com fim medicinal Que pode trazer até a cura de alguma doença A gente tem algumas pesquisas também voltadas para a fauna Quem sabe a gente não consiga identificar Até algum animal que ainda não foi descoberto A gente tem uma área muito vasta A gente tem uma área que ainda não foi tão bem pesquisada Como poderia Saindo da pesquisa científica A gente entra na temática de educação ambiental Então a gente tem feito muita educação ambiental Tanto recebemos alunos das regiões Dentro da unidade da reserva biológica Atual de Araras Como a gente também pode ir até a instituição de ensino Da educação ambiental Não só para as crianças Mas também para os professores Aqueles pessoas que querem se capacitar E ter um entendimento maior sobre o meio ambiente Aquela questão de capacitar os capacitadores Então saindo da pesquisa científica e da educação ambiental A gente vai ter uma grande intervenção Que a gente ainda vai apresentar agora para a sociedade Que vai ser lá no Poço da Rocinha Vai ter um grande ordenamento Vai ter uma qualidade melhor para que as pessoas possam descer Vai ter acesso a cadeirante Vai ter banheiro público Isso está sendo feito em parceria com a iniciativa privada Com o ente municipal Com a Prefeitura de Petrópolis Um grande parceiro Então tem muita novidade que a gente ainda vai trazer para a sociedade Maravilha Você tocou num ponto que é importante, Kleber Não só os órgãos, seja ele independentemente da esfera A população Mas que as empresas também estejam conectadas Digamos assim, com essa pauta, com esse tema Justamente porque a gente sabe que também estão atreladas nesse meio Isso, a gente tem feito muito agora um termo de cooperação técnica O que é esse termo? A iniciativa privada tem a intenção de investir em alguma área de meio ambiente Que ela não conseguiu talvez investir dentro da empresa Ela quer fazer algum reflorestamento Ela faz isso através de uma cooperação com o Estado Então ela vai fornecer, por exemplo, as mudas Que a gente vai reflorestar e recompor Por exemplo, essa área queimada Então a gente pode fazer esse termo de cooperação técnica A iniciativa privada em nenhum momento Ela entrega dinheiro para o Estado É sempre bom deixar isso muito claro A única coisa que a gente já aceita é produto ou serviço Então através da iniciativa privada A gente tem o objetivo de fazer muito mais do que a gente já fez antes Sobre a questão dos projetos Iniciação científica Porque eles são realizados por licitação Ou como que funciona também? Não, toda pesquisa científica só pode ser realizada através de instituição de ensino Então qualquer instituição de ensino Ela pode demandar a necessidade da pesquisa para o INEA E mediante uma série de documentações que ela vai entregar O INEA vai deliberar quanto a uma aprovação ou não E aí ela vai ter liberação para poder adentrar as unidades de conservação E desenvolver os projetos de pesquisa Maravilha, perdão, eu falei até licitação mas seria edital É o nome correto No caso de licitação é para você entregar um serviço de forma privada E não é basicamente isso o que esses projetos fazem Kleber, a gente está abordando aqui diversas questões relacionadas a esse monumento E também a Ribeirar Araras que acaba, você também é um chefe da unidade Já existe pelo menos nesse primeiro ano O que vocês já coletaram de informação dessa região? Olha Richard, muitas informações a gente acaba não podendo falar Mas até uma informação muito curiosa Por exemplo, a gente identificou uma área de cerca de 800 metros de distância Uma área relativamente curta Com mais de 20 espécies de plantas endêmicas ameaçadas de extinção Então assim, a gente tem um ambiente muito rico A gente tem um território muito protegido Então a gente tem feito descobertas Que estão impressionando inclusive o mercado, o meio acadêmico Que não sabia da riqueza desse ambiente A gente vai inaugurar agora lá a Casa do Pesquisador Então a gente vai ter uma casa dentro da unidade de conservação Para que qualquer pesquisador do país ou até fora do país Possa vir para a unidade, se hospedar lá E desenvolver as pesquisas de uma forma um pouco mais calma, mais tranquila Pesquisas que demorem um pouco mais Quando que é essa inauguração? Essa dá para falar? Acho que março, a gente ainda não tem essa data definida Mas provavelmente março agora do próximo ano Perfeito Kleber, alguma outra informação importante Que talvez a gente não tenha comentado Que você gostaria de ressaltar? Richard, eu acho que o mais importante É que as pessoas sempre entrem em contato com a gente Quer construir e não sabe se pode? Entre em contato com a instituição Unéia ou com a Prefeitura Quer fazer um corte de uma árvore? Quer fazer uma poda? Pergunte antes A gente acaba tendo um trabalho muito grande de fiscalização E acaba muitas vezes multando a pessoa que faz errado Só que se antes ela viesse até a gente E solicitasse uma instrução A gente está ali para isso A gente é muito mais que um órgão punitivo A gente está ali principalmente para dar uma orientação Então acho que o que eu gostaria é que ficasse essa mensagem Entre em contato com a gente Qualquer dúvida, a gente está à disposição Seja pelo Instagram, seja pelo WhatsApp da unidade Seja pelo e-mail Só mandar uma mensagem que a gente está disponível Perfeito, Kleber Obrigado pela presença aqui com a gente Por esclarecer Falar um pouquinho, tirar as dúvidas Sobre essa região E é claro, sobre os cuidados Preservação, enfim Que é sempre muito importante E o planeta já está mostrando aí os indícios Que a gente tem que se atentar Maravilha E fique atento às nossas redes sociais Em breve a gente vai ter a Semana da Educação Ambiental E o Bem Orquidado Vai ser um evento lindo Onde a gente vai apresentar uma série de coleções De orquídeas e bromélios aqui da Serra de Arásia Maravilha Então já fica aí acompanhando lá nas redes sociais Obrigado mais uma vez, Kleber Obrigado, Richard Para você que está nos acompanhando Muito obrigado também pela sua audiência E pela sua companhia A gente volta amanhã Uma hora da tarde ao vivo E você sempre nosso convidado especial Uma boa tarde para você E amanhã a gente se vê E amanhã a gente vai ver E amanhã a gente vai ver E amanhã a gente vai ver Legenda por Sônia Ruberti